Fala galera, eu sou o Bruno Odds e tenho uma novidade pra vocês, porque o PK-XD finalmente atualizou e chegaram novos veículos, tem novos pacotes, tem muitas novidades. Vou comprar tudo agora pra vocês, então deixa o teu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Galera, olha só que legal que chegou aqui dentro do PK-XD, onde tem aqui, chegaram os novos pacotes na parte G, mas vamos embora, porque chegou agora o pacote monociclo alto astral, então chegue antes do que todo mundo, beleza. Tem também aqui o pacote de moto reluzente, meu Deus do céu, eu falei pra vocês, quando chegaram os veículos leves, pelo som que fazia quando a gente entrava nas bicicletas, andava de bicicleta, assim que inicia a bicicleta, saia um som de moto. Eu sempre falo, mano, pesquisando a fundo a gente consegue coisas sem dar teorias malucas, então, olha aí, ó, beleza, ó, sempre, sempre bate, mano. Então tá aqui, ó, pacote monociclo, vamos ver o monociclo agora. Mano, olha isso, caraca, moleque, ó, e é de moeda, ó, então tem esse pacote aqui que é o máximo, que é de sete, é de quanto? Meu Deus do céu, setenta mil moedas, caraca, mas vamos embora, que tem que comprar, que a hora é essa, vamos nessa, vamos comprar. Uma mochila, sapatos, beleza, um capacete bem doido aí, uma calça, uma camisa, um monociclo, e agora vamos comprar o pacote de moto reluzente, eu vou testar todos os dois, galera, tá bom? Ó, vamos lá, vamos comprar esse aqui agora, meu Deus, é de gemas, ó, são quatrocentas gemas a moto, e quinhentas gemas é o conjunto da roupa com a moto. Bora nesse aqui, né, vamos nesse, vamos lá, legal, uma mochila de motoqueiro, ó, meu Deus, agora eu já até imagino o look que eu vou criar aqui nesse PK-XD. Caraca, será que essa moto é rápida, mano? Ela tem que ser mais rápida do que a bicicleta, né, não vai me decepcionar, hein, PK-XD. Bom, galera, agora chegou a hora, eu vou colocar primeiro o pacote do monociclo, eu vou usar aqui a roupinha, vamos lá, ó. A camisa, a gente tem essa daqui, agora vamos pegar o monociclo, né, vamos pra nossa mochila, e tá aqui, ó, o nosso amigo monociclo. E tem um detalhe, além da gente conseguir, é, olha só, mano do céu, gostei. O quê? Ah, moleque. Não, 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 caraca, não, show, show, agora eu tiro o chapéu pro PK-XD. Agora eu tiro, tirei o chapéu, PK-XD, tirei o chapéu pra você agora, tirei, tirei o chapéu, tava decepcionado com a atualização de carnaval, mas tirei o chapéu. E vou tirar mais ainda, porque agora, galera, é possível fazer isso, ó, veja uma coisa, veja uma coisa, veja uma coisa. Isso aí, galera, agora a gente consegue entrar dentro de casa com os nossos skates e bikes, ó, gostou? Olha que top, ó, mano, sem precisar fazer bug, fazendo de tudo mesmo, agora a pista da Beca Andrade vai ser top pra gente brincar lá, hein. Bom, agora vamos mudar o look aqui e colocar o look de motoqueiro, motociclista, né, vamos embora, vamos lá, vamos nessa. Mano, vamos testar agora a moto, cara, realmente a moto, eu tô muito ansioso pra ver o que é que vai sair, mano. Será que ela é muito rápida? Vamos ver, vamos ver. Tá vendo que o barulhinho da moto era o mesmo da bicicleta? Olha o estilo, véi. O quê? O quê? Meu Deus. É uma moto do tipo Tron, mano. Acelera, vamos acelerar. Caraca, moleque! Agora sim. De novo, de novo, de novo, vai, já! Caraca, caraca, moleque! Cê é louco! Peraí, peraí que tem mais coisa. Para, para tudo, para tudo, para tudo, para, 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 para... Para tudo que cheguei aqui agora na Ariel. E a Ariel tem muito mais opções, mano, pra gente comprar então a cada atualização. Eles tão mudando aqui também, ó. Ah, moleque, vamos ver aqui, Ariel, o que é que tu tem pra gente? Olha, Ariel ainda tem o monociclo de limão. Eita, mano! Que é isso, véi? Vamos comprar o monociclo de limão. Comprei. Ela ainda tem o monociclo mistilo. Comprei também. Tem esse monociclo robô de 100 gemas. Vou comprar também. Tem a moto pluma. Levinha e fácil. Caraca, tá muito show. Moto sorriso. Dá pra levar duas pessoas. Uma lambretinha, pessoal. Vamos lá. E tem também, ó, o moto old school. Que também é de duas pessoas e é de moeda, ó. 40 mil moedas. Também comprei. Agora, bora ver. Ó, eu acho que eu comprei tudo agora, né, galera? Comprei tudo, 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 tudo aqui agora pra vocês. Agora, vamos que vamos, que eu quero mostrar uma a uma. Vou chegar aqui agora. Olha a quantidade de coisa que a gente tem aqui, ó. Eu já testei a primeira. Ó a segunda aqui, véi. Mano, a segunda, ela não tem dash, não tem... Ela é mais um... Ela dá só um salto, né? Mas legal. Esse aqui é o mais basicão. Vamos por outra aqui agora? Bora simbora. Olha, a outra aqui, outro monociclo. A gente tem esse aqui, ó. Ó, esse aqui já dá pra fazer algo, ó. Ele salta e dá uma manobrazinha também, ó. Legal, legal. Show. Cara, esse veículo, a gente vê bastante em shopping, né? Os seguranças andando nele. A polícia também, nas praias, pelo menos aqui na minha região, anda com isso aqui. Ó, vamos lá agora passar pro próximo veículo. O próximo veículo que eu tenho é esse aqui, ó. Olha que top, velho. Ah, salta mesmo. Esse aqui, na verdade, mudou a cor, né? Essa cor também tá bem legal, hein? Bem legal mesmo. Vamos por o outro. E o último é esse aqui, ó. Mano, esse aqui é especial também, galera. Ó, ó. Ele solta. Tão mortal. E buzina. Show! Mano, incrível. Agora, agora aqui, ó. Opa! Soltei, soltei. Ainda deslizei aqui, mano. Será? Caraca, moleque. Mano do céu, top demais. Você é louco, tio. Bom, agora vamos colocar as motos, as lambretinhas, as coisas, né? A gente chega aqui, então. Vamos pra moto. Essa primeira a gente já mostrou. A gente tem essa segunda aqui, ó. Que é uma lambretinha que ela é mais básica, ó. Só pra andar tranquilamente aqui dentro do PK-XD. Olha que top, ó. E buzina. Agora vamos colocar a outra. A outra que a gente tem aqui é essa que dá pra ir com duas pessoas, né, ó. Também, ó, um basicão. Mano, tá muito legal agora, velho. Agora ficou top, velho. Top demais. Muito top. Muito show. PK-XD. Tirei o chapéu pra você agora. Caraca! Meu Deus do céu, eu perdi a moto. Pronto. Ai, é meio de alambreta. Será que a última que a gente tem aqui, ela consegue fazer manobra? Cara, consegue fazer manobras. Mano, isso aqui parece uma pop, ó. Meu Deus do céu. Caraca, moleque! É uma pop envenenada. Meu Deus, é uma pop envenenada. Você é louco, bicho! Caraca, moleque! Mano, então, peraí. Calma que o negócio agora melhorou. Mano, maninho, maninha. Essa aqui é show, hein? Essa daqui... Caraca, moleque! Meu Deus do céu, galera! Então é isso. Mostrei pra vocês a nova atualização do PK-XD. Que conseguimos aí, ó. Andar com os veículos agora dentro de casa. Muito show! Top! Olha isso, ó! Caraca, você é louco, mano! Gostei demais, galera! Então é isso. Vamos ver aqui dentro do robozão o que a gente consegue fazer. Consegue entrar dentro do robozão? Será que consegue? Vamos tentar colocar dentro do robozão. Dentro de casa a gente sabe que consegue, né? No robozão ainda não pode. Acho que em breve vai poder. Mas beleza, mas quem já viu andar também de moto dentro de uma loja, né? É meio estranho, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o teu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho. Até a próxima! E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho